Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui dessa vez hoje, trazendo aqui mais um vídeo de Angry Birds Epic Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e clica o sininho para receber todos os vídeos novos Bom galera, hoje nós vamos jogar o último castelo aqui para a gente recuperar o último ovo que é o castelo 5 E eu já gravei esse castelo 5, só que infelizmente eu perdi lá no chef, não tinha como que eu fazia Então estou aqui dessa vez, a gente vai dessa vez passar esse castelo maldito aqui, mano Esse castelo aqui, meu, só, eu vou clicar aqui, olha o poder dos porcos 520 e o nosso é 252 Vocês acham isso justo? Se fosse justo, se fosse dar Não é mesmo que o ciclo passo não ia ser justo assim Enfim, galera, é o seguinte, eu dei uma equipada aqui, tentei fazer alguma melhoria, não vi melhoria nenhuma na verdade O que vai ser o esquema aqui? Eu acho que o esquema galera vai ser o seguinte Tirar a Matilda e levar o Chuck Com essa classe que eu já troquei, inclusive, que é a chuva Porque essa classe aqui do Chuck é a chuva ácida, né? E dá 65 de dano e com dano contínuo, dá 114 de dano E ele ainda cura E em castelo, né? Você sabe que tem muito inimigo na tela, na etapa, né? Então é melhor a gente levar algum passo que tem dano em área Então eu troquei a arma do Red, coloquei essa aqui que dá dano em área também E eu vou levar o Red com a classe Samurai O Chuck com a classe chuva, né? E os Azuis com a classe Trapaceiros O Red pra, né? Porque tem que ser o porra dele, tem que ter um ataque principal no time, ué? O Chuck vai ser pra também curar e também vai dar dano nos inimigos aí em área E os Azuis vai ser pra eliminar os efeitos nocivos Cara, eu vou assistir o vídeo aqui, galera Não gosto, eu gosto Não gosto muito de assistir o vídeo porque facilita de muito Mas aqui vai ser muito bom pra assistir o vídeo aqui Porque o poder dos porcos aqui são grandes Então eu vou assistir o vídeo aqui pra conseguir 20% a mais, beleza? Vamos lá Pronto, galera Nosso poder foi para 291 Vamos ver, né, galera A gente vai ter muita dificuldade isso aqui, mano Esse castelo aqui é complicado demais Vamos lá É o último também, né? Tem que ser difícil mesmo Vamos lá Já começamos aqui Já começa com isso aí Bom, agora que nós temos um ataque em área, muito melhor, né? A gente simplesmente dá um dano aqui Já deixa todo mundo envenenado Enquanto isso, a gente já vai atacando Eu vou atacar esse aqui Porque esse aqui ele cura, né? Ele cura o si mesmo Então já mete porrada nele Não ataca no Chuck, pelo amor de Deus Ataca no Zul, mas não ataca muito no Chuck Isso, erra mesmo Tem que errar Nossa, não ataca no Chuck, não Hero Tá, então já vamos ter que focar aqui em cura Deixa eu matar esse cara aqui Ele vai morrer? Não? Então vai mais uma Beleza Não, para de atacar o Chuck Para de atacar o Chuck Nossa Não, sabe o que eu deveria também ter feito, galera? Eu deveria ter feito mais poções Eu tô com 15 só Eu deveria ter feito mais Mas tudo bem, acho que com essas 15 vai ser Eu vou usar item, tá, galera? Eu vou usar item Eu não tenho medo de usá-lo Boa Vai morrer aqueles dois ali, ó Eu tô com a pimenta carregada Eu vou curar ou atacar É melhor curar o Red ali, né? Porque aí já vai ser dois que vão morrer ali Eu acho que agora a gente precisa finalizar aqui A gente cura os azuis Mata e mata Boa E aí a gente já vai pra próxima etapa com a pimenta São cinco etapas, né? Agora vamos pra segunda Já tem esse cavaleiro aqui Que esse cavaleiro é chato demais Então eu já vou usar a pimenta do Chuck aqui E para dar melhor eu tô usando o Red Para o pessoal usar esse dano só nele, né? Mas tudo bem Aí vai aqui E eu vou usar o Red para atacar esse aqui de baixo Beleza Ali sim, não vai morrer? Não morreu Quase que morreu Tá? Esse aí faz esse escudo aí Que aumenta a defesa, né? Dos porcos Mas já atira ali Aí aqui agora Eu vou atacar esse aqui de baixo mesmo Já vale mais a pena Porque aí já vai morrer, ó Aí eu posso curar aqui, ó Beleza Tá, ele vai atacar agora, né? Atacou o Chuck Aí agora eu vou atacar com os azuis, né? Porque ele é o único Porque ele tem aquela habilidade chata lá Que é a blindagem Que isso toma mais Do que 176 O Red não vai ser um culto, não Porque vai dar metade do ano Com esse cara aí Tá? Aí a gente cura os azuis Aí a gente ataca de novo E com isso finaliza Muito bem Vamos pra próxima etapa Continuar subindo nesse castelo aí, né? E agora Tá Tem esses caras aí, né? Esses Tô com o nome dele Eu aprendi Gente, só tem o cutucão Que causa 104 de dano E também tem a O alvo recebe 10% a menos de dano Durações rodadas Só 10% de dano? Acho que não faz nem muita diferença, não Mas é assim Vou focar nesse grandão aqui, né? Já que os outros Acho que Eu recebi que os outros Gostam daninho bom Mas Ok Ó, a pimenta carregou Acho que vai ser interessante Usar agora Eu acho que vai ser Ou não Ou eu guardo pra próxima etapa Eu guardo, galera? Eu não sei Vai, usa Vai, usa, usa Porque aí já vai carregando Outra também, né? Beleza Aí eu já vou matar esse cara aqui, ó Aí já vai em outro aqui, ó Pronto Falta só um, né? Aí a gente cura Pode fazer essa habilidade aqui Pra gente ir com mais dano E ataca Perfeito Vamos pra próxima etapa, né? Pra próxima etapa A penúltima Nossa, tem esse cara aqui Esse aqui é muito chato Esse maluco aqui O guarda é real Tá Então vai lá, azul Você vai nele E o Chucky ataca Pra ir veneno a todo mundo Eu vou com o Red Nos outros aqui, né? Tá Ok Beleza Sim, ok Ok Eu acho que eu vou curar aqui Porque já tá todo mundo com veneno, né? Aí eu vou atacar Nesse aqui de baixo Que aquele ali já vai morrer E eu vou usar Não vou usar a pimenta, não Vou atacar normal Beleza Já matou dois ali Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Não, peraí Cura primeiro, né? E eu vou usar a pimenta no Red Pra bater porrada naquele cara ali Porque aí eu já posso matar, né? No próximo turno Ele não vai morrer com veneno Então a gente ataca normal Beleza Agora só falta um cara Aí agora O que eu vou fazer? Vamos fazer as habilidades aqui E vou matar ele ali E beleza Agora a gente vai pra última etapa Que é o chefe, né? Vamos ver Ó, lá vem ele É o Rei Porco Aí ele chegou A gente chegou ali Ele falou Eita, preudo Eles estão aqui Venha cá Aí chamou ali o O príncipe Aí veio o bruxo também Aí o bruxo dá um susto, né? Esse bruxo te falar, hein? E riu de nós ainda Brincadeira Bom, vamos lá O Rei Porco Ele faz o seguinte O Rei Porco Ele gera 17 de dano E ele tem a habilidade de fúria Do alvo Fica bloqueado por dois turnos Toda vez que ele ataca Ele bloqueia a pimenta, né? Aí ele também tem o churro com lágrimas Que carrega em duas rodadas Onde o Rei Porco chora E esperneia E também não tem efeito Ou seja, ele é um chorão, né? Ele é um baita chorão Exatamente E também tem o irritante Que aumenta o poder De todos os aliados 20% Ou seja Todos esses dois aqui Eles estão com dano aumentado O que é chato demais, né? O ideal era Eu era O ideal era Eu derrotar ele primeiro, né? Mas o problema é que os outros Olha só O Spig Que carrega em duas rodadas Gera 260 de dano A todos os inimigos E cura 50% do dano gerado Ele é perigoso demais Ele tem o Fraquecer Que carrega em duas rodadas É isso que eu queria dizer Que reduz o poder de ataque Todos os inimigos 75% Em duas rodadas E também aumenta a cura Recebida em 5% Ou seja Se ele ganhar uma curinha Ele já cura toda a vida E também tem o Príncipe Porco Que ele também tem Ele causa 3x104 de dano Aumenta o dano gerado Recebido 25% Dura 3 rodadas Né? E também tem o Desviar Que não pode receber mais do que 184 de dano É chato demais Esses caras Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar matar O Spig primeiro Por quê? Porque ele tem a credibilidade Ele que cura, né? Então eu vou focar nele primeiro Então vamos lá Ó Olha isso aí, mano Vem essas bombas Essas bombas aqui São muito chatas O que elas fazem? É a bomba de Alchil Que em duas rodadas Ele cura todos os aliados Em 80% O que você vai fazer, cara? Você vai Ah, eu diminuí o poder Beleza Agora, então Aqui o ideal é eu atacar com o Chucky Que ele já mata Com uma porrada só Porque aquelas bombas Eu não posso deixar aqui Eu não posso deixar aqui Aquelas bombas Então, ou seja Nessa batalha essencial O Chucky, cara É essencial Porque senão eles vão curar tudo ali, né? Tá? Nossa, o Chucky tomou uma porrada ali Que eu não gostei muito de ele tomar, não Bom, vou fazer o seguinte aqui, galera Eu vou usar a pimenta nos azuis Pra É, eu queria que desse dano Tá, deu dano no Rei Porco Tá bom já, né? Tá tudo ali de baixo A gente ataca ali Showou mais bombas Ele tá carregando agora O que você tá carregando mesmo? Bicho, ele tá carregando ali A habilidade ali doidona Então é melhor eu defender Eu vou tirar esses efeitos nocivos E eu vou atacar com o Chucky aqui Pra matar as bombas Beleza, agora Lá vem o porrada Ah, beleza Eu não posso deixar ninguém morrer aqui Ninguém Todo mundo tem que ficar vivo Cura aí Ataca ali Finaliza ele, finaliza Vai Boa, finalizou? Finalizou com o veneno Isso Beleza Um já foi Pode ter mais dois Tá Então aqui a gente usa Ataca com o Chucky E agora eu vou focar no rei porco Vou focar no rei porco A pimenta carregou Que é muito bom Ai Não morre, cara Não morre, cara Eu vou usar o escuro aqui Que eu tô com medo do Do Chucky morrer O Chucky não pode morrer, cara Que as bombas são chatas Como eu falei Eu já joguei isso aqui E eu perdi exatamente aqui, né? Nossa Não, Chucky Sobrevive aí, cara Sobrevive aí, Chucky O problema Tá Tá Não é tão problema assim Porque eles vão carregar Em duas rodadas Então, ou seja Dá pra segurar um pouquinho, né? Porque como vocês estão vendo ali Eles vão curar 30% de vida Ou seja 90% Tecnicamente São três bombas, né? Tá O rei porco Ele tá carregando aqui O choro com lágrimas Então, ou seja Ele não vai afetar ninguém Agora, galera Eu vou usar a pimenta no Chucky Eu vou usar a pimenta no Chucky Porque aí vai Atacar cinco Ó, o rei porco ali Já vai morrer, hein? Vai morrer, hein? Tá, então eu vou focar Nesse aqui de baixo Já Ataca aqui mesmo Porque não vai dar muito dano Aí, o rei porco ali Já morreu Nossa Não morre, Chucky Não morre Ataca Aí vai todo mundo Morrer com veneno Ataca ali de novo Vai, ele vai morrer Vai morrer Tá quase morrendo Ih, o Chucky já era Mas tudo bem A gente vai conseguir E acabou O Chucky foi o mito daqui Os azuis ajudou demais O Red foi batendo, batendo E acabou Se derrotamos o chefe Me dá o baú Eu mereço É, não ganhei o baú É, não ganhei Eu rodo aqui, galera Tô com três, hein? Vai, roda Vai, eu quero o baú Eu quero o baú Dá o baú e o jogo Obrigado O que vai vir do baú? Três suco E 125 de moeda Ô, louco Tô rico Tô rico Muito bom, galera Nossa Esse chefe é difícil, mano Ó, vamos ver Tá ali A gente conseguiu recuperar o ovo Destruímos os três ali Só que o mago Ele pegou o ovo E a coroa do rei Vixe Que maldito A gente não deu porrada nele o suficiente, não? E ela Fugiu no portal Aí o rei porco ficou chorando Enquanto o príncipe falou Volta aqui, seu Aí o Red ficou com o sangue dos olhos Com o sangue dos olhos Pra gente acabar com esse maldito Pô Achava que era o final já, ué Tava numa cara de final, não tava? Ah, não com a cara de final Pensava que a gente ia recuperar o último ovo E ia acabar Não achava que ter essa traição O 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 Os Os Porcos ali, né? O rei porco O príncipe Agora ele quer Né? Governar tudo Olha lá Roubou o oco Roubou a coroa E agora tá voando a nuvenzinha ali O que ele vai fazer agora? Tá, ele tá subindo naquela montanha ali Rio de mim Como sempre Eita Olha E ele só ria E ele só ria Tá, ele fez o Caraca Ele fez Construção na montanha Todo mundo pistola E agora ele fez ali uma magia Invocou vários Eita Invocou vários porcos Vários Cinco porcos ali Vários variantes, né? E eles Fizeram Um escudo Aí não, né? Agora ferrou mesmo É isso? Acabou isso? Olha o barulho do castelo destruindo aí, ó Liberou uma fase ali em cima Liberou um negócio aqui E tá aí, ó Conseguimos passar o castelo E agora a gente precisa Chegar aqui no topo da montanha E conseguir Destruir O O bruxo, mano Caraca Rapaz Então não é o final ainda Então a gente tem que chegar lá primeiro Deixa eu ver o que tem aqui Bomba de bambu Ah, legal Um de poder Um de poder Vou nem comprar Vou nem comprar Nem precisa, tá ligado? Deixa aí Fim Bom, galera Pro vídeo não ficar muito curto A gente conseguiu Né? Conseguimos vencer aqui Vamos continuar subindo aqui Vamos ver aonde que vamos chegar aqui, né? Vamos lá? Vamos nessa Vamos pra próxima fase aqui, ó Essa aqui Tem um baú inclusive aqui Não, baú a gente libera como a gente passa a fase, né? Bom, agora eu vou voltar com a classe do Chucky Que normalmente a gente tava usando Que era essa aqui, ó Que é o Feiticeiro E vamos com esses três aí Vamos nessa Vamos continuar com esses três aí Mano É A batalha é muito louca ali Beleza, galera Ah, tá É só um porco É só um Ladino Milonário Ele só tem o Fugir Que carrega em três soldados Foge para nunca mais ser vistos E ele também deixa um porquinho Caso tome dano Ok Então a gente tem que atacar ele Antes que ele fuja Pronto Ô, louco Deu muito dinheiro, hein? Muito grana Muita grana Só tinha ele A batalha é mais fácil de todas Tá aí, ó Conseguimos É Vamos continuar aqui nessa montanha cabulosa aqui Beleza, galera Vamos Ah Pegar esse baú aqui Duzentos e cinquenta Dois sucos Cinco moedas douradas Duzentos Negócios de apetidão Ô, louco Aí sim, é Quando mais poder nas classes Melhor, né? Aí, ó Mais apetidão Apetidões Vamos pra próxima fase aqui, ó Vamos ver o que vai ser agora Tá Vamos lá Montanha do javali Montanha do javali Eu não tô vendo um javali aqui, não Onde que eu tô vendo um javali? Tô vendo um javali aqui, não Tá, são dois É o mago de gelo E o mago de fogo É o piroporco Esse aqui eu lembro não Piroporco e esse aqui é o Porco do gelo Qual que é o mais perigoso? Deixa eu ver O porco do gelo Ele dá 3x e 4 de dano Então já vou focar nele 3x e 4 de dano Aí é chato É chato, hein? É complicado Então vamos focar nele Não ataca o Chucky Isso, atacou o Red Vendo os maus, né? Hum, aumentou o poder Ô, louco Deu crítico Boa Já finalizamos ali Agora esse aí Ele vai atacar, hein? Esse aí Eu vou defender Aí vai atacar com os outros dois aqui Vamos tirar a habilidade dele Do poder dele, né? Nossa Bom, só pra zoar aqui Eu vou usar até uma pimenta nos azuis aqui Só pra, né? Ele ficar todo o ar E a gente finaliza com o Red Muito bem Tá aí Level 29 Aê, cara Mais um nível E 3 estrelas pra nossa conta Vamos girar a roleta aí Beleza Vamos continuar Na montanha do Javali Beleza, galera Level 29 Tá aí Mais poder pros nossos pássaros Agora a gente vai ter que ir Voar Voar Subir Subir Voar Voar Subir Subir Vamos lá Aqui é mais uma fase normal Vamos com esses três aí mesmo Cheguemos Tá Aqui temos o Necromante Que ele gera 62 de dano O alvo também recebe Zero de dano Nas próximas Porque é zero por rodada Nas próximas três E também curado E cura o Necromante 250 Ah, ele só cura Ele só causa 62 E também pode Convocar aliados ressuscitados É, ele chama aliados, né? E também tem o Poco da Tautorez Que gera 268 de dano A todos os inimigos Reduz o poder de ataque 25% E também tem o Cura Todos os Pocos Com 418 de vida por rodada Nossa Esse aqui Ele é um morto vivo Então eu vou colocar Nesse aqui primeiro Porque esse aí também Ele cura, né? Eu não posso deixar ele vivo não Olha, já começou A chastinha isso aí, ó Que essa cura Hum Tá, ali Eu não vou atacar ele Então deixa pra lá Foco aqui Eu não vou tomar Vou tomar zero mesmo Tá Não vou deixar ele atacar Esse aí Ele vai chamar aliados Mas a gente tem o Chucky aqui Então um E vai daninhado Então não vai ser muito problema Boa Ó, a Pimenta também vai carregar, hein? Ó, vou fazer o seguinte Vou tirar essa habilidade aqui, ó Beleza Vai carregar a Pimenta Pimenta no Red Nossa, essa foi bruta Pena que, né? Ele ainda vai conseguir Chamar o aliado Ah, é só o Fantasma Nossa, é um Fantasma Bruto ali, né? Pronto, ataca ele Ataque o Fantasma Ataque o Fantasma E pronto Nossa Rapaz Muito dispê, hein? Boa Conseguimos passar Três estrelas Tamo indo bem, né? Tamo indo bem Agora tá bem melhor Porque aquele castelo lá Foi um loucuro, ué Vou jogar da primeira vez Foi um loucuro Aquele castelo, ué Ué Ok, galera Agora a gente já pode vir aqui No primeiro pouco Que você tá fazendo O... O escudo ali Mas eu não vou nele Porque eu tô vendo uma fase aqui, ó Tô vendo uma fase aqui Vamos nela, então Aqui já é um pouquinho mais complicado Porque aqui é uma batata Põe a tapa Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar A Matilda Porque ela tem habilidade de cura, né? Então vamos lá Apesar que os azuis Seriam legais aqui, né? Vamos lá Já começa com esses três aí Tem dois mortos-vivos E o... Puro-porco Eu vou bater no Puro-porco primeiro Porque os outros são mortos-vivos, né? Hum, aumentou o poder, hein? E esse aí fez essa habilidade E chatona Que... Eu odeio essa habilidade Vai, ataca ali Não morreu ainda Fez a habilidade Esse aí Tá carregando uma coisa Mas ele ainda não conseguiu atacar Nossa 250 Essa aí foi muito forte, né? Beleza Ah, eu uso aqui Só for zoeira, né? Vamos lá Próxima etapa O que vai ser agora? Nossa Aqui já tem bastante, né? Então aqui é o seguinte O que vai ser fazer o seguinte Vou atacar esse cara aqui E eu vou usar a pimenta no Choke Beleza? Tá bom Fez um estrago legal Então eu já vou matar esse outro aqui Boa Já fica só mais dois Então o poder Não usa aquela habilidade chata nele Não, não faz isso Não, não Essa habilidade é muito chata, cara Olha Ele faz errar ali, ó Vai Errou 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 Os três O Red bateu três vezes Errou Três As três Nossa Essa mão é muito bruta Ataca ali, cara Meu Deus É muito chato essa habilidade Que ele faz Aí faz nele mesmo Isso Beleza Aí eu posso só focar ali E eu tento Ah, beleza Consegui Boa Beleza Agora vamos pra última etapa Tô com a pimenta Agora são dois São dois Eu vou fazer o seguinte Então eu vou usar a pimenta E apenas No Red Aqui pra Atacar Pra gente focar apenas um Já pra ele morrer aí Rapidão Beleza Tá Fez ali Aumentou o poder Esse aí já vai Preparar o ataque Aí aqui eu já vou usar A matida pra atacar ali Pra colocar a vinha Ali embaixo Já vai morrer Perfeito Esse aí Será que a gente Consegue finalizar Antes que ele ataque Não, né Eu acho que não É não Mas tá bom Ele vai atacar ali Mas acho que não vai matar não Vai ser de boa Beleza Agora eu só vou Curar E ataca mais uma vez E pronto Conseguimos Mais uma fase passada Com sucesso Boa Três estrelas A pontuação Foi boa Tá aí Vamos Continuar Aqui as nossas aventuras Beleza Olha só Liberou aqui um negócio Pra pegar itens Pega aí Por exemplo E os outros aqui Eu nem sei como que estão Os outros itens Aqueles lá Que a gente clica nele E pega Tá ligado Exatamente Exatamente aqueles lá Deixa eu ver se tem Um aqui pra cá Não tem nada É Ó tem uma fase aqui Galera Tem uma fase Ô louco Tem uma fase aqui Eu nem vi essa fase aqui Ó vamos jogar ela então Já estamos aqui mesmo Eu tava explorando Um mapa Pra pegar aqueles itens Aqueles negócios ali Que a gente ganha itens Manos do sul Ok Batalha e tapas Vamos lá Ok Uma fase ali na água Ali Um baú Um baú nele mesmo Tá ligado Tá ali Pra gente poder jogar Né Anúncio né Beleza E mortos vivos de novo Tá mas eu só vou aqui né Ô louco Ô louco Um ataque do Chucky Finalizou os dois fantasmas Que tava ali É eu acho que aqui Vai ser bem fácil né Aqui vai ser só uma mão Com açúcar Ó Ataca aqui Ô louco Ali vai morrer Ataca aqui Ficou só um vivo Cura aqui E ataca Boa Perfeito É aqui galera Aqui vai ser um parceiro No parque mesmo Aqui vai ser Não vou ter dificuldade nenhuma Aqui é só mortos vivos né Você é morto vivo Yep Então ataca ele ali Beleza Morreu Esses aí tem que carregar o tiro né Aí só vai Pronto Acabou-se Muito fácil Muito fácil Mas eu quero ver O que vai ter no baú né Eu vim pra isso Quero tesouro Tesouro Beleza Muito bem Muito bem Beleza galera Olha só Tem um baú aqui Vamos abrir 150 e 10 moedas douradas Beleza Foi Foi um bom prêmio Bom galera Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar o vídeo por aqui Galera No próximo vídeo Vamos meter porrada Nesses caras aqui Nesses malucos aqui Vamos começar daqui No próximo vídeo A gente vai continuar aqui Se vocês gostaram desse vídeo Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Clica no sininho Para receber todos os vídeos novos Deixa o seu like maroto Falou E tchau E tchau